Bem-vindos ao canal Brones e Drones. Hoje iremos conhecer dois grandes e importantes portos do Paraná, o de Paranaguá e o de Antonina. O maior porto granelheiro da América Latina, assim é conhecido o Porto de Paranaguá, no qual começou sua história em 1872, como atracadouro de Paranaguá com administração particular. Em 1917, o governo do Paraná começou a administrar o porto e sua inauguração aconteceu em 17 de março de 1935. Já o de Antonina começou no final do século XIX, com a conclusão da Estrada da Graciosa, no qual já temos um vídeo aqui no canal, e do terminal ferroviário, ambos ligando Antonina a Curitiba. O de Paranaguá, em 1947, é ampliado em seu espaço e capacidade operacional, e em 1963, atingiu a marca de um milhão de toneladas movimentadas. Já o Porto de Antonina, em 1920, chegou a ser o quarto porto exportador brasileiro, porém, com as mudanças na economia mundial, após a Segunda Guerra e o fim do ciclo da Evra Mate, determinaram o declínio da economia da cidade e das atividades em seu porto, culminado nos anos 70 com a paralisação da indústria Matarazzo, importante geradora de negócios e empregos. Lembre-se de deixar o like e comentar aí embaixo o que está achando. Já conhecia esses dois portos do Paraná? Em 10 de novembro de 1971, a administração dos dois portos paranaense foi unificada pela Lei 6.249, criando a administração dos portos de Paranaguá e Antonina, APA. Hoje, o Porto de Paranaguá é um dos mais importantes centros de comércio marítimo do mundo, unindo a localização estratégica a uma das melhores infraestruturas portuárias da América Latina. Entre as principais cargas movimentadas em Paranaguá estão soja, farelo, milho, sal, açúcar, fertilizantes, contêineres, congelados, derivados de petróleo, álcool e veículos, como podemos observar a quantidade nessa imagem. Por outro lado, o Porto de Antonina, a partir dos anos 80, com a cidade tendo aproximadamente 20 mil habitantes e privilegiada por suas atrações naturais, passa a consolidar seu perfil de cidade turística, berço de manifestações folclóricas e culturais, integrando seu potencial turístico à sua vocação portuária. O Porto de Antonina amplia a agilidade e qualidade dos serviços do Porto de Paranaguá, oferecendo dois terminais portuários, o Barão de Tefé e o Ponta do Félix. As principais cargas movimentadas são congelados, fertilizantes e minérios de ferro. Bom, por hoje é isso. Espero que tenham gostado de conhecer um pouco mais dos dois portos do Paraná. E agora deixo outras duas sugestões, a história de Antonina e a de Paranaguá. Confira!